Música Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música No programa de hoje, você assistirá a uma palestra do presidente do CRARJ sobre a questão política do administrador. Além disso, haverá uma entrevista exclusiva com a deputada Luana Ribeiro. Confira! Música O presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, realizou uma palestra na Reunião Cultural, promovida pelo Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração do Clube Naval do Rio de Janeiro. O presidente do CRARJ falou sobre a questão da política e do administrador, onde abordou questões como a carência ética e de mão de obra nas instituições. Apenas os recursos não produzem resultados. Por quê? Porque faltam instituições adequadas. Nós temos uma carência profunda, que é uma questão que se relaciona ao administrador e à questão política, à gestão pública e à gestão da sociedade em geral. As instituições exigem muito mais do que recursos. Exigem atitudes e hábitos, exigem costumes, comportamentos, existem estruturas, existem métodos, existem processos de trabalho, exigem compreensões e respeito à história da sociedade, à história do país, à narrativa de cada sociedade, de cada país. As instituições, portanto, não se obtêm da noite para o dia. Não é apenas um ato de vontade de hoje para amanhã. É uma construção difícil, são produtos de uma luta histórica, de uma construção permanente, de uma decisão do conjunto da sociedade. Essa pauta faz com que as instituições e os profissionais tenham uma visão deturpada de alguns ângulos. Se pensa que o sentido histórico é o sentido do progresso. Aliás, Marx previa no determinismo histórico esse progresso, essa visão utópica, o que a gente vê que efetivamente na história das sociedades, se existe alguma lei, é a lei da decadência. Se tiver alguma lei que falha mesmo, é o fracasso, é a decadência. E quantos impérios aí estão nos cemitérios da história. E aí a gente vê essa situação aqui claramente, porque essa farsa ou tragédia? É uma farsa e também porque é hipótese cínica e acaba se transformando em tragédia. Claro, estamos nesse momento, em geral, a elite mais pensante, mais consequente, mais comprometida com a cidadania, certamente em vivendo um momento de depressão, de frustração, de ceticismo, é verdade? Porque nós estamos com medo de que essa tragédia seja a condenação do futuro na geração de amanhã. A gente pode ver algum exemplo aqui desse tipo de circunstâncias que perpassam a administração e também a política. Imagina que o Jonas Lobato, Cunha, seja nomeado secretário de desenvolvimento social da Prefeitura do Rio de Janeiro. E como é uma pessoa competente, diligente, comprometida, ele quer fazer, ele soube que tem um recurso no Ministério da Assistência Social em Brasília, bons recursos para fazer a retirada de jovens, crianças, da vulnerabilidade de rua, menino de rua. E ele pega esse recurso como secretário municipal de assistência social aqui da Prefeitura do Rio. O custo do controle no Brasil, hoje, é maior do que o risco. Essa que é a questão. Se não tivesse controle, talvez fosse mais barato. Seria roubadeira? Certamente. Mas também tem. O administrador Wagner Siqueira finalizou analisando o trabalho do profissional mediante a situação política atual. Não se busca um conjunto, não estou falando de um conjunto ideal, idealístico de instituições. Eu estou querendo um conjunto que a discussão vai levar à construção de instituições que sejam adequadas ao momento nacional. A gente está discutindo reforma política a vida toda, mas certamente sempre com viés equivocado, né? A gente sabe que o Hitler, a primeira coisa que ele trabalhava para fazer a ditadura que ele fez lá, e o nosso amigo, o correlato dele aqui, o senhor Hugo Chaves, é sempre com referendo e plebiscito. Quando a gente começa a ver regime querer referendo e plebiscito em geral, a gente sabe onde isso vai acabar. Mas é uma discussão que leva, efetivamente, e que precisa acabar com essa sacralidade do absolutista, do presidente da república, do governador e do prefeito. Vejam o que estão vendo aqui, a nossa revelia, o que essa cidade transformou num caos, pelo delírio de Nero, de fazer uma cidade que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, toda vez punindo a população do seu direito de ir e vir. Por quanto tempo? Vai ficar bonito? Vai. Muita coisa vai ser avançada? Vai. Evidentemente, afinal de contas, esse projeto de VLP já existe na prefeitura pronto, desde os anos 1980. Portanto, é um equívoco. Vai fazer agora. Vamos fazer as primeiras linhas? Muito bem, mas não precisava fazer o colapso da cidade por tantos anos, sacrificando a todos. É uma coisa. Essa sacralidade, só para concluir, faz com que, por exemplo, o presidente de um clube popular, os dois clubes mais populares do Brasil, Corinthians e o Flamengo, um vai lá pedir um perdãozinho do INSS e o outro ganha o estádio de presente. Na verdade, foi isso que aconteceu. Como é que se... Um estádio de presente. Um estádio inteiro. Sob a desculpa da Copa, deu um estádio... Quer dizer, é um negócio... É o João sem terra. Precisa, precisa voltar os lordes, a casa dos comuns, de novo, lá na origem do... Espera aí, ô presidente, você não pode ficar dando estádio de futebol, para quem você quiser, não, como sempre antes, sempre antes de vontade, né? O problema do equacionamento adequado, né, da gestão pública, não é só cognitivo, portanto, de saber o que fazer, mas é volitivo, é de mentalidade, é de necessidade, é de caráter, é de opções... A sociedade não muda porque não saiba, não é isso. Ela não muda porque não quer mudar, porque ela não tem consciência da necessidade que tem que mudar. Acha que está muito bom. A gente tem essas circunstâncias aqui. É responsabilidade nossa, que são as elites, né, as elites, até as elites, né, que são das elites, né, é de discutir isso. E aí, nesse sentido, é que eu acho que esse é um trabalho aqui, aqui é um grãozinho, que o GEDA historicamente tem construído, e daí por quê, Cunha? É o meu respeito e a minha atenção a esse trabalho fantástico que vocês fazem de discutir a questão nacional. Muito obrigado pela atenção. O 14º Fórum Internacional de Administração também irá contar com a inscrição de artigos científicos. Eles devem ser submetidos até o dia 9 de março de 2015 e deverão abordar um dos 16 temas presentes na programação do evento. Serão oferecidos prêmios em dinheiro nas categorias profissional e estudantes, com o primeiro, o segundo e o terceiro colocados em cada uma. Acesse fia2015.com.br Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com o Conselho Regional de Administração do Tocantins. E eu estou com a deputada Luana Ribeiro. Tudo bem, Luana? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, Cátia, com os administradores e com os telespectadores. Essa voz rouca ainda é fruto da campanha? Essa voz rouca é fruto da campanha, eu acho que deu uma lesão aí nas cordas vocais, eu ainda não fui olhar. Mais uma hora eu vou. E como é que foi esse processo eleitoral? Olha, eu sempre brinco que o sistema é bruto, mas não é brincadeira não, é brutíssimo. Assim, é muito corrido e a disputa é muito acirrada. E hoje a população, ela vê a política de uma forma muito diferente. O eleitor está mais exigente. Então, assim, o processo, o formato do processo político está mudando. Como é que foram os últimos quatro anos? Olha, foram anos de muita luta, de muito trabalho, de muitos projetos. Eu tenho um chefe de gabinete que é administrador também. Nós fomos campeões de projetos apresentados e aprovados na Assembleia Legislativa, campeões de requerimentos. Então, assim, nós temos um saldo positivo da atuação parlamentar, sem contar as nossas emendas parlamentares, que é fantástico você ter o recurso para colocar para os municípios e ver em loco a obra ser inaugurada, um evento ser realizado. É fantástico. É muito gratificante. E para os próximos quatro anos? Para os próximos quatro anos é muito trabalho, muitos desafios pela frente, novas expectativas. Eu sempre atuei muito em várias áreas, porque o mandato tem que englobar a sociedade como um todo. Você luta por bandeiras. Eu sou muito conhecida por ser a deputada da saúde. Tem muitas causas sociais também que eu abraço. Mas eu estou da educação também. Nós estamos sempre trabalhando, atuando em várias áreas no todo. Mas agora eu tenho uma meta que ajudar na segurança pública. Eu acho que é um clamor não só do estado de Tocantins, mas de todo o Brasil. As pessoas estão precisando de melhor qualidade na segurança pública. E eu vi que essa é uma questão nacional. É uma necessidade de todo o país. As cidades estão crescendo muito e tem que investir em segurança pública. As pessoas também têm que conservar os valores éticos e morais. Porque tem países que crescem e que a violência não aumenta tanto como no Brasil. Um exemplo é a China. Um exemplo é a Europa, por exemplo. Na Europa, a maioria dos países europeus são muito seguros. Então, por que o Brasil não pode ser? Tem um povo acolhedor, de bom coração, guerreiro, batalhador e um povo honesto também. E a nossa sociedade, ela não pode sofrer com a marginalidade, com a criminalidade. Nós temos que ter segurança de que nós vamos trabalhar e que o fruto do nosso trabalho vai ser preservado. E que além do fruto do nosso trabalho, que vai ser preservado, a nossa vida vai ser preservada. Nós já apresentamos nesse mandato um projeto da carreira jurídica dos delegados de polícia civil para fortalecer a atuação e o trabalho da polícia civil. A carreira jurídica, ela dá uma independência, uma autonomia maior para os deputados, desculpa, para os delegados, para que eles não fiquem à mercê do poder público. Então, não dependam de política, que eles façam a investigação deles e que chegue ao resultado correto, final, de acordo com a investigação. Então, eu acho que essa foi um ganho, um avanço para o Estado do Tocantins, um reforço para a polícia civil. Temos vários projetos para a polícia militar. É fortalecendo a polícia e precisamos também de buscar parcerias. É junto ao governo federal, que tem um programa nacional de segurança pública, Pronace. O Estado do Pernambuco é um Estado que deu certo, onde tem o vídeo monitoramento, onde observa os focos de maior criminalidade através de câmara. Esse é um dos projetos do Pronace. Então, assim, não depende só da Assembleia, porque o trabalho do parlamentar, do deputado estadual, ele é muito restrito, mas depende muito do executivo, do governo federal. Mas é uma parceria. As coisas acontecem quando há parceria. Inclusive, eu falo que nas empresas, nos negócios, em qualquer lugar, só é bom quando todos estão ganhando. Quando a pessoa quer ganhar sozinha, eu acho que não vai em lugar algum. Mas quando tudo é dividido, é bem acordado, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai lucrando. Então, todos os poderes unidos, toda a sociedade sai lucrando. Eu espero que a segurança pública, não só do Estado Tocantins, mas do nosso país, seja reforçada. Luana, queria te agradecer. Eu sei que você está com a janta super apertada. Aguardamos você ontem, você não conseguiu. Hoje você veio aqui conversar com a gente. Muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo aqui no Administração em Debate. Já acabou, sim. É muito bom participar aqui com vocês. Eu me coloco sempre à disposição. É um prazer sempre representar os administradores, os turismólogos e todos que fazem parte do Conselho de Administração. Fica aqui meu grande abraço a dois amigos administradores, que é o Rogério Ramos, que é o presidente do Tocantins, que agora vai para o Federal, para o Conselho Federal, e o Renato Jaime, que vai assumir a presidência do Tocantins. Muito obrigada. E sempre à disposição de toda a sociedade. O Administração em Debate desta semana termina aqui. Na próxima semana, um outro programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.